É a bebê, é a bebê que tá nos fumando Quem é você? Olha aqui Não é um Masked Singer, amor? Quem tá atrás da moita? O BBB, a torcida, Davi Calabreso Meu Deus! Meu pódium, ei! Davi, Beatriz, amo o Brasil! Brasil do Brasil, do Brasil! Amo o Bria e eu gosto da Cunhã também Amei o camarote, aí trouxe meus amigos de novo E aqui a gente se sente super confortável É um lugar ótimo também na avenida E eu venho sempre, todos os dias O camarote de mar é maravilhoso Conta pra quem tá a sua torcida no Big Bruna Papitel, minha torcida vai ser a Papitel até ela sair É bom demais, todo ano a gente tá aqui A gente se sente em casa, é super bem recebido É um camarote super estruturado Pra gente que vai se apresentar é muito bom Porque o som é bom, a luz é boa, o palco é bom O público é maravilhoso, é uma festa completa Eu vi uma frase aqui esses dias Que eu vim no final de semana passada Eu vim um outro dia, hoje em dia também Fala sobre amar, né? É para além do camarote de mar Uma delícia, eu tô com a minha família aqui Meus amigos vieram pra cá também Eu fui super bem recebida, tá uma delícia O pessoal se divertindo de uma maneira bacana Tudo muito bom Ah, eu tô me sentindo esse lisonjeado Em fazer parte da Grande Rio Eu vi minha mãe, ela tá aqui no camarote de mar As lágrimas desceram E muito bom Eu vi minha mãe, ela tá aqui no camarote de mar Eu vi minha mãe, ela tá aqui no camarote de mar